Olá, oitavo ano! Bom dia! Iniciando mais uma aula. Hoje é a última aula da semana e a última aula do nosso mês de novembro. Hoje estamos começando a aula de sexta-feira, dia 29 de 10 de 2021, dando continuidade ao nosso capítulo do Padre Lázaro. Nós já observamos que o Padre Lázaro é formado por quatro lados, quatro ângulos e quatro válises. E também o Padre Lázaro é uma figura que possui duas diagonais. O Padre Lázaro pode ser representado por vários tipos de figuras. Nós temos o quadrado, o retângulo, o losângulo, o trapézio e o paralelogramo. Então, o ser quadrilátero possui quatro lados, quatro ângulos e quatro válises, mas possui algumas características específicas. Vamos lá. O que é o quadrilátero que possui três pés? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, relembrando o conceito de quadrilátero, a segunda geomédica plana, que possui quatro lados. Além disso, nós possuímos quatro peças, a, b, c e d. Possuímos quatro ângulos internos e quatro ângulos externos. Então, relembrando o conceito de quadrilátero, essa é uma caça que nós aceitamos pelos ângulos internos, e agora mesmo é uma caça dos ângulos externos, que são os ângulos de fora. Então, temos os ângulos internos e os ângulos externos. E temos também os lápis. B, B, C, C, D, I, D, A. São os lados do nosso quadrilátero. E também temos as diagonais que unem um ponto e um extremidade ao seu lado oposto. Então, isso são as características. Ou, aí nós temos as partes. Podemos chamar de partes, características ou elementos dos quadriláteros. Agora, nós vamos analisar os tipos. Os diferentes tipos de maturão. Antes de a gente especificar os diferentes tipos, nós vamos observar o que são os quadriláteros pôncavos e quadriláteros pôncavos. E, como nós trabalhamos com o triângulo, nós vemos que os pôncavos possuem pé e os conversos não. Então, vamos trabalhar com os mesmos quadriláteros. O pôncavo vai parecer uma ruptura. Eu vou desenhar ele assim a pedra e depois transformá-lo em uma pedra. Nós temos aí um grapezo que é um exemplo de quadrilátero. Para esse ponto, ele deve ter alguma deformação. Que é um grapezo que está começando aos filhos. Então, vamos lá. Agora, vamos lá. 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 Vamos lá! Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Vejam aí a queda do quadriláculo 1, 2, 3, 4 Certo? Então nós temos aí o quadriláculo e o converso é normal, sem nenhuma quebra sem nenhuma dobra, sem nenhuma movimentação sem nenhuma deformação Temos um exemplo do quadriláculo e do repado Então, agora que nós já temos os quadriláculos étalos e complexos, nós vamos para os tipos de quadriláculo são os quadriláculos simples e alguns deles são simples outros são especiais dos quadriláculos e dos quadriláculos e dos quadriláculos e um do quadriláculo o primeiro exemplo mais comum são os simples, que é o quadriláculo e o retângulo e um e um e e um e um e um e um e um um e um e e e e um e um e e um e um e um e um e um e e e e as duas bases inclinadas então isso daí é a representação dos quadriláculos muitos tipos agora nós vamos falar de uma coisa muito importante relacionada à quadriláculo que é a soma dos ângulos internos de um quadriláculo porque a soma dos ângulos internos de um quadriláculo sempre tem que ser igual a 360 graus para que a gente possa fazer as nossas pontas com o valor de x para descobrir lados de ambos os quadriláculo diferentes dos triângulos que eram igual a 180 nós temos os quadriláculos que vão ser iguais a 360 então os quatro lados tem que ser iguais a 360 graus certo? com isso nós vamos calcular algum valor de x nas figuras então vocês vão colocar aí agora como calcular o valor de x e os ângulos em cada figura então vocês vão colocar então vocês vão colocar aí agora como encontrar o valor de x e como encontrar o valor de cada ângulo nas figuras certo? então coloque isso aí e a gente vai começar com o exemplo de número 1 vamos começar com a questão número 1 ou você pode colocar aí o exemplo de número 1 para a gente calcular o valor de x na figura e calcular o ângulo, certo? a gente vai fazer as duas coisas calcular x e calcular o ângulo, ok? vocês vão colocar um triângulo qualquer aí, certo? com as seguintes medidas a primeira medida é 90 graus a segunda 2x a terceira x e a quarta 70 graus certo? 90 2x x e 72 graus aí vocês podem fazer a figura normal aí uma правда 30します aqui, tem que pegar o ângulo, certo? tem um número de 90 graus tem o número de 90 graus E, no final, vocês vão colocar igual a presença 5. Então, vamos calcular agora o valor de X. Certo? Vamos somar tudo igual a presença 5. Certo? Vamos arrumar a equação, encontrar o valor de X e, depois, separar letras do segundo primeiro membro e números para o segundo. Como é que arruma essa equação? Lembra? É uma equação. É? Não é. Não é que não precisa pensar. O que é que a gente tem de letra aí? O X, né? E o 2X. E o número fica atrás. Vou passar o 90 negativo para cá. E vou passar o 72 também negativo para cá. X mais 2X. Agora, eu vou fazer 360 menos 90 menos 72. Primeiro, eu vou somar esses 2, que vai me ajudar, né? Porque menos com menos, a gente soma. Vai dar 2. 7, 7, 14. 3, 6. Agora, eu vou diminuir. 10, 60 menos 172. 10, 60 menos 172. Dá 8. Grau, porque você está trabalhando com figuras. Agora eu vou botar 198 Dividido para 3 Vamos ver se divido 6 é o mais próximo É o mais próximo Sexta em 6 66 Aí a gente vai substituir x aqui Onde tem x eu vou botar 66 Para poder saber quanto médio é esse ângulo Então x é 66 Então esse lado mede 66 gramas Esse lado é 2 vezes 66 E é 132 Aqui mede 90 E aqui já mede 72 O 3 pelo resultado Aí como a gente está trabalhando com figuras que possam ser 4 lados A gente pega a equação e no final bota igual a 360 Porque são 4 lados Vou botar agora o exemplo 2 E aí Esse é por dois, tem um trapézio. Exemplo de número dois, vou colocar cada lado 3x, 3x, x e x. Então, nós temos 3x, 3x, x e x. Vamos somar a tela e vamos colocar igual a 360, ok? Podem arrumar aí e fazer igual a 360 o segundo exemplo. Agora, vocês vão fazer o exemplo aí, 2 igual a 360. Vamos arrumar. Então, a ordem da arrumação não vai interferir no meu cálculo, a não ser que eu bote o valor errado. Se eu colocar o valor errado, assim vai interferir. Então, como só tem letras na frente, eu não vou precisar mais arrumar e os números já estão atrás. Então, eu vou só resolver. Somo todos os x, 3x, x, 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 x. A equação já veio pronta, já está arrumada. Agora, a gente vai dividir 36 ou 360 por 8 números, certo? O mais próximo é 4. Então, o meu valor de x vai ser igual a 45 graus. Agora, eu vou encontrar lá em cima quanto é de cada ângulo. Os que representam x, todos os dois é iguais a 45. Então, o outro é 3 vezes x, que é 3 vezes 45. Então, os dois de cima medem 135 graus. Então, todas as partes de triângulo que eu vou resolver, eu sempre vou igualar a 360 e eu já vou botar o exemplo 3 para a gente encerrar. o exemplo de número 3. Então, eu vou pegar todos os valores e igualar. a 360 graus. Vamos igualar aí, todos os valores iguais a 360 graus. x mais 60 graus. x mais 6, mais 8, mais 60, igual a 360 graus. x mais 6, mais 8, mais 60, igual a 360 graus. eu só fico com a 360 graus. vou deixar o 360 graus positivo e vou passar tudo negativo para o outro lado. como eu tenho menos 100, menos 80 e menos 60, como eu tenho menos 100, menos 80 e menos 60, sinais iguais somo tudo. posso somar os 110 por 80 com 60, certo? dá 250 graus. dá 250 graus. agora eu vou substituir aí 360 e 250. que equivale a 110 graus. 110 graus igual a esse lado daqui. esse lado também é 150. um é 180, o outro é 60 e o outro é 110. Então, revisamos alguns conteúdos de quadriláteras. partimos com o nosso assunto novo, encontrar o valor de x nos ambos. e nas próximas aulas nós vamos continuar com quadriláteras, que é o assunto base da nossa avaliação da quarta unidade. Um excelente sexta-feira, um excelente finalzinho de mês, um ótimo começo do mês de novembro e boa aula a todos.